Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o senador David Berger, ex-presidente, pelo belíssimo trabalho que fez na comissão e ele deu um destaque, eu também reafirmo, foi fundamental essa comissão no Fundeb. Mas, meu querido presidente Marcelo Castro, ao eleito, a minha querida Leila Barros, vice, de fato, nós vamos ter muito trabalho nessa comissão. Eu sempre escolho três comissões, viu? Educação, Assuntos Sociais e Direitos Humanos. E, mais uma vez, o PT me indica para essa comissão. Eu já digo que estou muito, 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 muito preocupado quando a PEC emergencial, pelo menos até o momento, acaba com o mínimo para a saúde e a educação, que já vem se somar à visão que tem a nossa querida Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior. Andif aponta redução na previsão de despesas discricionárias nas universidades federais em 17,5%. No total, já com essa redução, temos uma parcela de 55,28% em recursos condicionados. Eu só faço um destaque nesses pontos, sei que não é o dia do debate, mas demonstra que, com os sandores competentes, preparados, como é o nosso presidente e a vice, nós faremos um bom debate, faremos um debate público. A audiência pública, tenho certeza, muito delas serão como essa. Eu sou daqueles que estão no setor, na área considerada dos vulneráveis, né? Completo agora em março, 71, e tenho diabetes e pressão alta. Mas vou tentar, dentro do possível, estar presente em todas as reuniões dessa comissão. Contem comigo, eu concordo plenamente com as palavras que eu vi até o momento, e naturalmente do senador Flávio Arne, que vai falar em seguida, que essa comissão é o coração do Brasil. Eu diria até, eu que falo tanto em políticas humanitárias, é o coração do mundo, do planeta, que sem educação nós não vamos a lugar nenhum. Sempre me pergunto qual é o caminho, qual é o caminho, pai, para combater o racismo, a desigualdade, eu digo, só tem um caminho. Claro, e as políticas humanitárias, né? Mas o caminho número um é educação. Por isso, meus cumprimentos, tenho certeza que faremos todos nós juntos um excelente trabalho sobre a coordenação do senador Marcelo Castro e da querida também senadora. Porque a gente fala vezes querida, viu, senadora? Por que a gente fala querida só para as mulheres? Eu não tenho problema nenhum. Querido senador Marcelo Castro e querida senadora Leila Barros. Estamos à disposição de vocês para trabalhar. Obrigado. 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 Obrigado.